Pessoal, eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz pra quem tá fora do Brasil pra colocar a tradução automática pelo Youtube em todos os meus tutoriais. Então, vocês abrem os vídeos pelo Youtube, tá? Quando vocês abrem os vídeos, vai aparecer essa janelinha aqui embaixo ó, legendas ocultas tá? Aí vocês apertam aqui, vai aparecer a legenda automaticamente. Quem está fora do Brasil que quer, por exemplo, ver, assistir numa outra língua. Então, vamos apertar aqui do lado traduzir automaticamente e vai dar a língua que você deseja assistir. Vamos colocar, por exemplo, alemão aí tá aqui em cima ó, já aqui embaixo já apareceu a tradução em alemão do vídeo porém é uma tradução automática, né? Não é perfeita daquilo que eu estou falando. Algumas coisas são figuras de linguagem, são gírias brasileiras que eu às vezes adoto, mas então a tradução não é não segue tão perfeita mas já dá pra entender bastante tudo que eu quero dizer pra vocês fazerem as técnicas que eu estou ensinando ok? Então é sempre nesse quadradinho aqui aí aqui do lado tem essa figurinha que é uma engrenagem aperta aqui legendas traduzir automaticamente e coloque a língua que você quer assistir bons vídeos então gente um abraço e aí um abraço e aí um abraço e aí e aí e aí